Voltar então a falar de Campeonato Brasileiro, porque com o gol do Cazinho, o Corinthians venceu o Havaí e pode ser campeão na próxima quarta-feira. Pablo de Costas abriu o caminho de chances do Corinthians. Camacho de longe quase surpreendeu o goleiro Douglas. Até que Guilherme Arana cruzou e Cazinho desviou de peito para o fundo do gol. Placar aberto na Arena Corinthians, o turco ficou tão eufórico com o gol que até tirou a bandeira de escanteio durante a comemoração. O reserva de Cássio, Kaique, foi pouco exigido e o Corinthians pode ser campeão na próxima quarta-feira. É, Pasquete, nas últimas rodadas, Geovane Augusto e Cazinho garantiram a vitória do Corinthians. Exatamente, o Carilli saiu em defesa deles após o jogo sábado, mas se estão no elenco devem estar preparados para entrar a qualquer momento. Isso aconteceu com o Geovane Augusto e agora com o Cazinho que tira esse peso das costas. Eram quase 300 dias sem marcar o gol, então faz o primeiro dele no Brasileirão, bom para o Corinthians e quarta-feira vai ser campeão.